e Começa agora, Esporte Total, o melhor do esporte profissional e amador. Apresentação, Felipe Lima, João Vitor Souza e Matheus Almeida. Alô amigos do Esporte Total, eu sou João Vitor Souza, tenho comigo aqui na mesa os integrantes da equipe Matheus Almeida, Felipe Lima e Tony Gabriel e hoje entrevistaremos um dos maiores ídolos do Centro Esportivo Alagoano e antes de conversarmos com ele, a gente vai abrir com o quadro Nostalgia Esportiva. Nostalgia Esportiva. Nostalgia Esportiva. Após ter cativado a torcida brasileira na década de 1980, por sua genialidade e irreverência dentro e fora das quatro linhas, ele ficou consagrado em pleno Maracanã e representou por anos o verdadeiro futebol brasileiro, por ser audacioso, abritoso e alegre. Sem medir esforços já foi ao estádio de fusca, bicicleta e até montado em um jumento, aplaudindo em qualquer lugar e motivo de bop para a Rede Globo, o Maradona do Nordeste, ou melhor, o Rei das Alagoas, é hoje o craque do programa Nostalgia Esportiva. Givaldo Santos Vasconcelos, mais conhecido como Jacozinho, nasceu em Gararu, Sergipe, em 1956. Começou nas categorias de base do Vasco Esporte Clube de Aracaju, disputou o seu primeiro jogo como profissional em 1976. No ano seguinte, foi contratado pelo Clube Esportivo Sergipe, pelo qual disputou o Campeonato Brasileiro de 1977. Por muitos clubes, Jacozinho passou, mas a melhor fase do craque foi defendendo as cores azul e branca do Centro Esportivo Alagoano, onde jogou por seis anos, conquistando cinco títulos e disputando várias finais da taça de prata pelo Clube Azulinho. Neste tempo, mesmo sendo perseguido de forma brutal pelos defensores que não tinham piedade do seu metro e sessenta e cinco, o ponta esquerda entortava os zagueiros com dribles humilhantes, alegrava a torcida sempre com uma comemoração nova de gol e em suas entrevistas, unido quase sempre ao repórter. O repórter Márcio Canuto esbanjava desenvoltura com frases e histórias que marcavam e ficavam na boca do povo. Você já ouviu falar na história do chulé na cabine? Conheceu o Fusca chamado de maestro? A sua frase que diz, deixei de defender o diabo para defender a Santa Cruz? Ouviu por aí algum lateral direito precisando pegar um táxi para marcá-lo? Pois é, brincando ou falando sério, todos gostavam do estilo irreverente de Jacozinho, que misturava o folclore com a arte de jogar futebol. E como para tudo existe desfecho, chega então o grande momento do craque que em 1985 é chamado para disputar o amistoso entre os amigos do Zico, na presença de grandes craques da época, como Maradona, Paulo Roberto Falcão, Mário Kempis, Rummenig, Paolo Rossi, Recebrink e outros. E quem é que rouba a cena da festa? Jacozinho, que ao entrar no segundo tempo no lugar de Paulo Roberto Falcão, dá um drible lendário em Cantarelli, corre mais que o lateral Leandro e marca um golaço, fazendo com que a torcida não parasse mais de gritar o seu nome no estádio. E em seguida, quase ele faz outro igual, mas sofreu uma violenta concada que parou a jogada. Todos queriam ver Jacozinho também na seleção, mas a oportunidade não aconteceu. Hoje, aos 59 anos de idade, o rei das Alagoas, como foi proclamado pela torcida azulina, reside em Simões, filho na Bahia. Se tornou evangélico e comanda uma escolinha de futebol. E como falou o lateral esquerdo e craque de futebol júnior do Flamengo, Jacozinho não é apenas uma piada, mas um jogador que tem em si a essência do futebol brasileiro brasileiro, que é a alegria com a bola no pé. Centro esportivo alagoano, no montante e eterno vencedor, se tremula asa pula a bandeira. Azul e branco é o CSA, centro esportivo alagoano. Pois é, galera, estamos aqui com nada mais, nada menos que Jacozinho, um dos maiores ídolos do CSA. E quero dizer, Jacozinho, que é um prazer de Esporte Total estar te recebendo aqui em nossos estúdios. Quer saber como você está? Está tudo bem? Primeiramente, com tanta honra, toda glória, seja dado ao nosso Deus. Em segundo lugar, a satisfação é grande, é imensa, né? Esporte Total já fala da minha raiz. E eu agradeço a vocês por essa homenagem que foi feita agora. Chegou a ficar lá emocionado. E está bom lá para frente, né? Porque Deus sabe todas as coisas. E tudo que eu tenho hoje, o conhecimento que eu tenho hoje, o amor que eu tenho pelo CSA é mútuo. Eu acho que, primeiramente, Deus, segundo minha família e depois o CSA. Vai ser sempre assim até eu morrer. Agora vamos falar da carreira, da história do jogador do Jacozinho. Vamos entrar nesse assunto. Já queria começar perguntando, Jacozinho, qual foi o momento mais marcante da sua carreira vestindo a camisa do CSA? Algum gol, algum assinusitado? Olha, é difícil, viu? É difícil falar para você qual foi o momento melhor que eu vesti na camisa do CSA. Porque todos os momentos, todas as vezes que eu vesti a camisa do CSA foram muito bonitos, foram gostosos demais. Porque eu adorava jogar no CSA. Tantas e tantas emoções nós passamos ali jogando pelo CSA, que é difícil eu responder essa pergunta. Todos os momentos que eu passei no CSA foram gloriosos. Algum gol especial? Ah, o gol especial da minha carreira? Da minha carreira foi na festa de Zico, né? Foi aquele golaço lá. Mas também eu não poderia perder aquele gol. Foi passe de Diegoito. Eu não podia apagar. Vamos falar disso já já. Quero saber a história completa desse gol, desse jogo. Vamos lá, Matheus. É, Jacozinho, vamos falar agora sobre qual é a sua identificação com a torcida do CSA e o clube em si. A minha identificação é grande demais. Eu tenho no meu Face aí quase 3 mil torcedores do CSA. Então é muito grande. Eu coloquei uma vez aqui só para dar uma agitada, porque o CSA vinha passando uma fase mal, vinha lá, caiu para a segunda divisão, aquela coisa toda. Aí eu joguei no Face que eu queria ser presidente, que eu estava preparando para ser presidente do CSA. Aí foi um reboliço, meu amigo. Foi o pessoal da rádio me ligando, aquelas coisas. Mas surtiu efeito, sabe por quê? Porque aí o pessoal se movimentaram. Aí veio Raimundo Tavares, veio Rafael, veio não sei quem. Deu uma sacudida, fez um time bom. Mas infelizmente houve a palavra, nem todo mundo dá a sua palavra em cumpre. Veio aquele negócio que o treinador foi embora e desarticulou o time todo. E aí o time perdeu o título. Jacozinho, você como um dos grandes ídolos do CSA, como é que você, que já viveu tantas glórias, sente vendo a equipe nessa situação hoje, passando o resto do ano sem disputar nenhum campeonato? Olha, é muito difícil. Muito difícil. Você quer dizer que ficou um clube do tamanho do CSA, ficar sem calendário o ano todo. É muito difícil. É quase impossível de manter um time desse. Mas a gente fica triste porque por onde eu passo, todo mundo sabe que sou o CSA, porque eu falo abertamente. Eu vou para a Globo, quando eu esporte TV, eu tive recente. Todos os lugares que eu falo, que eu passo, eu vou falando o amor que eu tenho pelo CSA. Então, se o CSA faz uma campanha ruim, eu sofro lá também. Porque o pessoal ri de mim, manda piadinha, essas coisas. Eu estou sofrendo lá também, pelo amor que eu tenho ao CSA. Então, a gente precisa, cada dia mais, fortalecer, principalmente os empresários da Lagoana, que são CSA, que eu sei que tem muitos, fazer um movimento aí para levantar o nosso CSA. Muito bom. O Jacózinho passou por vários clubes e teve muitos treinadores. Mas um especial eu queria que você falasse para nós aqui. Valdemar Carabina. É. Nós temos muitas histórias de Valdemar Carabina, né? Valdemar Carabina, a gente estava aí. E não sei se vocês lembram de Batista, Morenal Alto, é daqui mesmo. Ele era dos juniores, não era juniores, era juvenil antigamente. Aí ele achou que Batista, pela altura, Batista zagueiro. Ele achou que, pela altura, Batista daria um bom centroavante. E Dentinho tinha sido expulso, não ia jogar. E ele passou a semana toda treinando Batista de zagueiro. Batista fez nove gols durante a semana de centroavante. E quando chegou no jogo, a imprensa falou que Carabina descobriu realmente agora a posição de Batista. E foi matéria a semana toda com Batista. Aí quando chegou no jogo, nós perdemos o jogo com gol contra de Batista. Porque Batista foi lá, o escanteio foi tirar e colocou para dentro. E na terça-feira, na reunião, Carabina começou a falar com Batista, gritando, gritando. Aí tinha um quartinho afastado. Aí ele disse, ô fulano, pega a chave daquele quartinho ali. Traz aqui, porque vai entrar eu e ele agora naquele quarto. E só vai sair um. Aí Batista levantou, aquele negão altão levantou assim e fez, eu topo. Aí ele disse, depois a gente conversa, viu? Depois a gente vai se falar, vai, sai daqui. Então aí todo mundo começou a rir. E tem essa história marcante dele, né? Um negócio fora de série. E o João Lira, como foi a relação na época? Ele que lhe trouxe, né, para o CSA. E o João Lira foi meu pai aqui. Foi ele que me trouxe. Ele foi lá e pagou em dinheiro. Foi lá e eu vim. E ele pagou o cash. Foi lá e disse, busca ele lá. E os caras não tiveram nem negociação. E aí, não teve nem negociação, entendeu? E foi aquela coisa muito, muito boa. Inclusive, eu me lembro que, não sei se foi Torres. Foram os três que foram me buscar lá. E na vinda, eu estava com o chulé violento. E aí não podia, só via um olhando para o outro assim. E aí eu botava esse pé bem assim, estirava. Eu sabia que era eu que estava com o chulé. E eu vinha botando assim, botava. E um fazia assim, o outro fazia assim. Baixa os vidros, não precisa, não. Tira o ar. E aquela coisa toda, eu rindo. E os caras, tem uma hora que teve. Não sei quem foi que é peluço. Foi se foi Leopoldo, que é a peluço. Rapaz, me dê esse sapato aí. Eu digo, quer o que? Me dê esse sapato aí. Puxou do meu pé e jogou pela janela. Sapato com meio e tudo. Aí eu chegando aqui, se o chulé não aguentava não. Agora vamos na loja, eu comprei um sapato novo para você. Ô Jacózinho, agora você já adiantou sobre o gol do Maracanã. Queria que você contasse a história. Você que não foi convidado, mas o Márcio Canuto deu um jeitinho. Te botou, você roubou a cena. Queria que você contasse a história e também falasse se o Zico conversou com você depois da partida. Falou alguma coisa. O Zico depois da partida, a coisa que ele mais queria, que me veio muito longe dele. Era o que ele desejava. Porque foi um jogo assim que eu não sabia que ia jogar. Eu fui jogar em Belo Horizonte, contra o Atlético. Chegou um empresário lá e falou, se eu queria ir para o jogo do Zico, eu falei, o que é o jogador que não quer ir para um evento desse? Eu estou dentro. Eu disse, bom, a gente pode tentar arrumar. Eu disse, bom, você veio me falar, pensando que já estava me convidando. Eu disse, não, eu posso tentar sim. Você vai, mas paga a tua passagem. Você vai, mas paga a tua passagem. Hospedagem. Eu disse, ah, vai, não dá não, porque eu não tenho dinheiro para isso não. Aí ele disse, não, veja aí, rapaz. É bom para você. Aí me lembro bem que Cabral viajava com a gente. Aí ele disse, olha, agora a passagem, você vai com a minha. Porque antigamente tirava uma passagem só para a delegação toda. E eu vou no teu lugar. Mas você vá, não perca não. Aí chamei um diretor lá do Eupoldo. Aí ele disse, olha, estou sem dinheiro, você me faz um vale aí. Aí ele disse, vai, vou ver aqui. Aí juntaram o pessoal, fazer um vale. Aí eu fui, chegando lá, já fui para a gabine da Rádio Globo. Vasco e Bangu no jogo. A torcida do Vasco tomando maracanã toda. A torcida do Bangu desse tamanhozinho aqui. E eu sou flamenguista doente, né? Doente mesmo, flamenguista. Aí ele falou assim, José Carlos Araújo. Jacó, você torce por quem aí desses dois clubes? Aí eu falei, sou vascaíno desde criancinha. A torcida veio toda para debaixo da gabine. Jacózinho, Jacózinho. Aí depois ele falou assim, você é vascaíno mesmo? Não, eu sou flamenguista. Eita, cara, marqueteiro retado. E daí eu fui para o hotel, depois eu fui falar com o Geo Gelau. E terminou participando do jogo. Aí no jogo é que foi problema, porque eu só tinha gente nível lá em cima. Nordeste, do Nordeste, só eu aqui do CSA. Só para o pessoal, tudo grande. E aí o que aconteceu? Eu tremei, ele disse, entra no lugar. A Tele falou, entra no lugar de Falcão. Aí eu tomei aqui, falcão, rei de Roma, na época. Eu digo, meu Deus do céu, eu vou fazer o que agora? Tremia assim. Ele disse, você está nervoso, Jacó? Aí eu falei, não senhor, professor. Ele disse, as pernas estão tremendo? Não, professor, estou aquecendo. Ah, você está aquecendo? Ele disse, estou aquecendo. Então entra no lugar do Falcão. Aí eu, no lugar de quem, professor? Você não disse que não estava nervoso? Eu disse, não, não vi direito. Lugar de Falcão? Eu disse, sim, senhor. Aí entrei, já ia entrando. Ele disse, não vai aquecer, não. Eu disse, não, estou aquecido. Aí subi, aí chega lá. Aí Júnior entra, me abraça. Aí disse, Jacó, conheço você demais. Todo mundo aqui conhece. Sabe que você joga muito. Você vai ter 20 minutos para mostrar a esse povo aí de cima que você não é brincadeira. Você é verdade. Toda bola que eu pegar, no teu pé. Ah, eu só tinha 20 minutos para arrebentar. Aí a primeira bola saiu, o Júnior já pegou, já meteu para mim. Meteu para mim, aí já fui para dentro. De meio lateral, fui lá no fundo, cruzei, Maradona pegou por cima. A segunda bola já foi Maradona que enfiou. Aí quando eu conto essa história, os caras acham que eu estou de brincadeira. Mas foi verdade. Maradona dominou com a esquerda assim no meio de campo. Eu gostava de entrar diagonal. Aí eu vi ele fazer assim. Eu digo, vai mandar para mim. Aí quando eu falo isso, os caras acham que é brincadeira. Foi mesmo, eu senti assim, ele fazer assim. Eu saí enfiado, ele meteu um... Era moza e tinha um menino que morreu depois, em seguida. Aí com o irmão de Bebeto. Aí eu entrei. Eu ia fazer uma graça no gol. Mas quando eu olhei aqui do lado, aí vinha Figueiredo que vinha em cima morder. Aí eu... De esquerda mesmo. Primeiro gol, né? Aí eu... De esquerda, aí fui para a festa. O mais gostoso foi que veio Maradona. Veio o Júnior. E... Alemão. Gritando. Só Maradona. Lá, 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 lá. Eu disse, meu Deus do céu, o que é que esse cara estava falando? E foi uma festa que eu ganhei o melhor do prêmio. Eu fui melhor em campo. Aí depois o Márcio Canuto foi insistir lá, mexer com o Zico. Aí o Zico soltou um monte de coisa. E foi até ruim para ele mesmo, né? Porque depois a imprensa... Não foi só a imprensa do Nordeste. Foi a imprensa geral. Baixou a madeira dele. Fez o Flamengo vir aqui de graça. Não sei se vocês se lembram. O Flamengo veio aqui com o Zico e tudo. Fazer um amistoso para pagar aquele mal entendido. Qual foi a música que cantaram para você? Maradona lançou, Jacózinho partiu, Figueiredo ficou, com o parelo e caiu. E a torcida gritou, ego, ego, de Jacózinho. Agora eu vou falar de vocês. Ego, 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 de Jacózinho. Ego, 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 ego. Foi assim que a torcida gritou. Jacózinho, você como um exímio craque, vendo hoje o futebol tão físico e feio, dá vontade de voltar para o campo? Vontade dá demais. Para ser sincero, eu assisto muito pouco jogos televisionados. Porque deixa a gente nervoso. Faz até com que a gente peque. Entendeu? Porque tem tanto menino ruim de bola desse jeito. E é uma safra que não se faz mais. Eu acho que o forno que fez aqueles jogadores, o módulo que fez aqueles jogadores, eu acho que jogaram no meio do mar, enterraram e não volta mais. Porque eu nunca vi. Hoje em dia nós estamos dependentes de um craque. Que o cara vai lá, fez um gozinho bonitinho, já coloca o cara lá em cima como craque. E se você ver a história do cara, botar um vídeo anterior, você vê que os craques dos anos 80 dava de milhões a zero nessa geração. Jacózinho, você que jogou nesse amistoso com Maradona, com Júnior, com Zico, enfim, grandes craques do futebol brasileiro e mundial. Queria saber de você qual foi o maior jogador que você viu jogar, que você acompanhou. Zico, 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 sempre fui fã de Zico, é um jogador que desmanchava. Quando você achava que estava apertado, que não tinha jeito, ele ia lá e fazia jogada e matava o jogo. Então Zico pra mim foi um dos melhores que eu já vi jogar. Depois, mais pra frente um pouquinho, aí veio o Romário, né? Aí veio chegando mais jogadores bons que foram tomando pelo mais Zico pra mim. Eu não digo nem Pelé porque não foi a minha geração, né? Eu só tenho 59 anos. Agora vamos falar sobre o Márcio Canuto aí, como da comunicação. Queria saber o que é que ele representa pra você na sua vida, Jacózinho. Na área do esporte, tudo. Tudo, na área do esporte, Márcio me fez. Eu tava, tem, vocês vão assistir ali, né, no Grug, vocês colocam assim, lances de Jacózinho, ou então você vai ver também no Esporte TV um comentário, ele falando, o cara colocando palavras na boca dele, assim, rapaz, mas você fez Jacózinho, né? Ele disse, não senhor, Jacózinho era um craque, quem fez Jacózinho foi ele mesmo. Eu só fiz chegar e apoiar, porque se você for ver, Jacózinho também foi que me ajudou a subir. Porque nós fizemos matéria junto, Jacózinho era um craque, rapaz. Jacózinho era vacionado pelo povo, pedindo pra ir pra seleção. Agora, Jacózinho tinha uma vida errada. Agora, dizer que eu aconselhei Jacózinho, Jacózinho se consertou, aí sim. Qual a sua relação hoje com ele? A gente se fala sempre, por quê? Porque ele mesmo pediu pra gente estar se comunicando, porque aonde ele vai, o que o pessoal pergunta de primeira mão é pro Jacózinho, onde é que Jacózinho tá, o que Jacózinho faz, então a gente tem que estar sempre em sintonia pra ele estar passando pros outros que perguntam ele. O carinho entre o povo brasileiro e o Jacózinho foi muito grande, né? Era motivo de ibope na Globo, inclusive. E não só aqui no Nordeste, como você foi chamado, Maradona do Nordeste, o Ligas Alagoas, coroado pela torcida do CSA, né? Pelo aeroporto, o povo... Sim, a carreata, a carreata. Houve um carinho em todo o Brasil, na verdade, depois desse jogo aqui, onde estavam os craques, Zico e outros, onde a torcida do Santa Cruz... Sim. Não vou entrar, eu não quero. A torcida do Santa Cruz teve um carinho muito grande com o Jacózinho. Muito grande. Quando o Jacózinho tinha o maestro, o que foi que aconteceu entre o Jacózinho e a torcida do Santa Cruz? Ah, a torcida do Santa Cruz, eu tenho um carinho tão grande, é para aquele povo. Inclusive, agora descobri o ex-presidente que me levou para lá, pedindo para eu ir para lá, que ele quer me levar de volta, que ele vai chegar a ser presidente de novo, ele quer me colocar lá no Santa Cruz para trabalhar lá. E quando eu cheguei lá com o maestro, foi um garoto que foi levar o maestro para lá. Aí o garoto, quando chegou lá, chegou reclamando, meu Deus do céu, esse carro bebe mais óleo no motor do que gasolina. Aí eu comecei a rir, saiu demais esse carro. Aí eu coloquei esse carro numa rifa e fiz uma rifa. E o dinheiro da rifa foi quando saiu logo aquele Escort Rx. O dinheiro que eu fiz na rifa deu para comprar um Escort Rx zerado. Mas antes disso, o maestro tinha uns 10 anos de atraso de documentação. Eu digo, se os caras pegarem esse carro aqui, vai prender esse carro, eu vou largar para lá. Vou fazer uma média com os guardas de trânsito. E aí eu fiz um gol, dei uma homenagem, vou fazer um gol guarda de trânsito, fiz um gol de guarda de trânsito e Márcio Canuto fez a matéria com os guardas, aquela coisa toda. E uma semana depois eu não fui pego na Brits. Aí aquela filona, eu estou com o maestro lá, eu digo, meu Deus, o que é que eu vou fazer? Aí botava a cabeça fora assim, foi assim, se alguém me conhecia. E nada, a fila andando, a fila andando. Aí teve uma hora que eu apelei, abri o carro de si, fiquei bem assim. Olhando para um lado, olhando para outro. Aí foi quando o comandante de lá olhou para cá e disse, Já coziu, já coziu, aí tudo deu assim. Aí eu digo, aí respirei, passei dessa, aí ele, não, traz o carro, vem cá, faz a minha volta. Eu digo, meu Deus. Aí eu falei, obrigado, todo mundo aqui agradece. Se não fosse o senhor, eu ia perder o treino. Mentira. Aí ele disse, pode ir embora, pode ir embora. Eu fui embora. Então valeu a pena o gol guarda de trânsito. Como eu fiz muitos, né? Eu fiz gols Domingoni, Marilsa, Vampiro Brasileiro, Ayrton Senna. Fiz vários gols dando nome. Bem, Jacozinho, eu queria agradecer. Estamos encerrando aqui a sua participação no programa. Quero agradecer mais uma vez a sua presença. Dizer que o Esporte Total está muito feliz. E queria que você deixasse uma mensagem para o torcedor azulino, para o torcedor do SSEA, você como grande ídolo do clube. Ele está vivendo esse momento difícil. O que você tem a dizer para confortar o coração do torcedor do SSEA? A mensagem que eu tenho para confortar a minha nação azulina é falar para eles que vão lá no estádio. Vão lá domingo. Vão lá que vocês vão ter alegria. Isso eu garanto. Eu sou Jacozinho, vocês me conhecem. Agora vai com o coração aberto, cheio de paz e amor. Porque lá vocês só vão encontrar isso. Muito amor. E nós temos muito amor para dar para vocês. Vão lá. Vocês vão se alegrar. Bem, gente. Esse foi o Jacozinho, o entrevistado da semana para o Esporte Total. Você acabou de ouvir Esporte Total. Esporte Total. O melhor do esporte profissional e abador. Apresentação. Felipe Lima, João Victor Souza e Matheus Almeida. O melhor do esporte profissional e abençoar a minha nação azulina. O melhor do esporte profissional e abençoar a minha nação azulina. O melhor do esporte profissional e abençoar a minha nação azulina. Obrigado.